Eu converso agora, como você já adiantou, com o Jefferson Gomes, ele que é advogado, que está respondendo por essa cabeleireira neste momento. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde para você, boa tarde a todos, boa tarde a telespectadores aí da TV. Jefferson, o que você tem a nos contar? Me constituíram para a gente fazer as primeiras declarações, né? Que eu acho que, como existe uma situação onde todas as pessoas andam preocupadas com o problema do coronavírus, essa pandemia, eu acho que nada mais justo do que as pessoas se pronunciarem a respeito e elucidarem alguns fatos, né? Que foi ventilado, inclusive, no jornal, em relação ao comportamento da Claudete, que, no caso ali, foi explicitado que ela estava trabalhando, né? E esse não é bem a realidade do que a família me passou. E eu desconheço, por exemplo, o que foi falado pelo Ministério Público. Eu creio que há um inquérito policial em andamento, já que até o telefone da Claudete foi, no caso, requisitado. E ali vão tirar as informações necessárias, se vai haver ou não uma denúncia, né? Em relação ao crime que foi imputado para ela. Então, nós estamos falando em teses aqui. Então, a gente nem sabe se vai haver denúncia. Até porque ela fez um outro exame do coronavírus, né? Um foi positivo, o outro negativo. E ela fez agora um novo para saber se realmente ela está com o vírus ou não. Advogado, se então ela não está com o coronavírus, né? Conforme o senhor falou aí, por que ela foi até a unidade de pronto atendimento e pediu um atestado? Ela tem um problema de síndrome do pânico, tá? Isso vai ser, inclusive, verificado. Se vocês quiserem verificar, ela faz esse tipo de tratamento. Ela ficou em pânico. E uma pessoa que é acusada de alguma coisa, eu acho que pela situação atual da sociedade, que todo mundo está procurando se prevenir, eu acho que nada mais justo dela realmente procurar se ela estava ou não. Agora, se ela está ou não, quem vai dizer vai ser o exame. E eu acho que é uma maneira, inclusive, dela proteger as pessoas e ela mesma. Foi por isso. Ele não era para manter ela afastada do salão de beleza, mas sim para a questão da síndrome do pânico. Não, não. Para ver se, de fato, ela estava com o coronavírus ou não. Eu não sei se eu entendi a pergunta. A pergunta, para mim, foi nesse sentido. Se ela estava ou não. Eu acho que é um direito da pessoa de saber se ela estava com o vírus ou não. Por isso que ela se dirigiu lá. No momento que os fiscais tiveram no salão de beleza, que também é o local, a residência dela, ela não estava atendendo. É isso que ela justifica, que ela alega. Pois é. Segundo os familiares, ela estava fazendo o almoço nesse momento. E bateu na sua porta uma pessoa, inclusive, o estabelecimento estava fechado. bateu na porta pedindo informações para que ela fizesse um trabalho no cabelo. E ela disse que ela não poderia atender agora, que só a partir da outra semana, na sexta-feira, da próxima semana, porque ela estava em quarentena. Segundo os familiares, isso ela realmente falou. E essa pessoa que disse que queria o serviço, depois se constatou aqui pela família, que me contaram hoje de manhã, que ela pertence à Secretaria da Saúde. Quer dizer, isso tudo são hipóteses, suposições, que a gente tem que verificar a veracidade desses assuntos e desses argumentos. É como a gente diz, existe uma versão de um lado e existe a versão do outro. Como que o senhor justifica essas publicações que foram feitas pela Claudete no Facebook, de clientes que ela vinha atendendo em seu salão durante o período que ela devia, então, estar cumprindo a quarentena? É, isso eu desconheço, tá? Eu não posso falar daquilo que eu não sei. Eu não peguei o teor do Facebook, do que realmente ali contém de conversações ou situações de atendimento. Isso eu não poderia te explicitar agora, neste momento. Isso eu desconheço. Mas antes de encerrar, por que a Claudete não quer virar público e ela não quer se manifestar? É, como eu já havia te adiantado aqui, ela sofre de síndrome do pânico, ela está bastante abalada. Inclusive, para vocês terem conhecimento, a filha dela perdeu o emprego por causa disso. Quer dizer, as pessoas misturam as coisas, né? Não que ela não queira, só que ela não tem as mínimas condições hoje de falar nada em relação a isso, né? A Claudete, ela está cumprindo a determinação da justiça e está ficando em sua residência agora nesse período? Sim, ela está em casa, sim, de quarentena. Pachoeira do Sul? É, em repouso absoluto, né? É, claro, ela, como foi dito aí, eu não sei por que autoridade que ela tinha, teria que ficar até somente isolada no quarto. Digo, a pessoa precisa ir no banheiro, a pessoa precisa comer, né? Não é assim dessa forma. Ela está cumprindo a quarentena na sua casa, dentro dos domínios da sua residência. Isso é um direito dela. E esse terceiro teste que ela fez, o resultado sai quando? Na quarta ou no mais tardar na quinta-feira? Certo, esse na rede particular? Na rede particular, com certeza. Então tá, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no NTSUL, tá bem? A família agradece e eu agradeço, tá, da minha parte. Muito obrigado e um bom dia para todos. Muito agradecido. Daniel, essa foi a participação do Jefferson Gomes, ele que é advogado e representa a cabeleireira aqui de Cachoeira do Sul, que testou positivo para coronavírus. Eu volto com você. Obrigado. Obrigado.